Os moradores reclamam da falta de saneamento básico lá no bairro do Trigueiro e também no bairro Novo. O nome já diz, gente, saneamento básico. E se o povo chama, lá vai ele, a Zenildo Mela, é com você, meu filho. Tá difícil a situação desses moradores com essa vala, com esse esgoto a céu aberto, praticamente em pleno centro de Cametá. E olha só a condição que esse povo vive. Isso já pendura aí há mais de 40 anos, de acordo com a informação desses próprios moradores. Por isso que cansados da situação, cansados de procurar o poder público, apelaram para a nossa equipe de reportagem, para vir aqui e mostrar a situação que eles vivem. Ressaltando que essa vala, ela fica no final da travessa 7 de setembro. A gente lembra também, você, que tem muitos moradores que praticamente vivem, olha, dentro da vala, porque as casas ficam muito próximas. Eu moro 40 anos, a minha casa já foi profunda duas vezes, eu já mandei colocar a viga, já consegui aterrar ela mais 30 centímetros, agora ela já está partindo de novo e a vala continua molhando, cheia, enchendo. Se der mais uma chuva, eu vou profundo. Eu estou com geladeira, fogão, tudo novo e eu sei que eu vou perder as minhas coisas. O pessoal não aguenta mais, eu falo, credo, dona Nath, a gente não vem mais aqui, a sua casa está podre. Quer dizer que a gente não fala da vala, a gente fala da minha casa, viu? Tem lá em casa, enche, o quintal fica cheio, aí não tem como a gente descer, a fossa também, ela enche, né? Aí fica, a gente se prejudica, porque quando era mais baixo, ela enjurrava por cima. Aí não tinha como a gente... Quando chove. Quando chove, ela enche. Aqui na frente, pra trás, fica cheio. Transporta. Transporta, tudo. Quanto tempo a senhora mora aqui? 50 anos. Vivendo nessa situação. Vivendo nessa situação. Até o prefeito, eu passei aqui nessa ponte, ele foi na minha casa, vim ali, ó, tirei uma foto com ele. Ele falou que ia agir aqui pra nós, pelo menos até no meio ali, já queria, né? Pra acabar essa situação. E até hoje, ele sentou no dinheiro, sentou na poça e não largou. Por quê? Aí que tá a questão, né? E agora já estão pedindo votos. Só que aqui, quando eles passarem, eles vão cair na água, aqui na vala, pra criar velho que vinha na casa. Nós já queremos que ele saia, pra vir outro. É isso que nós já queremos. Aqui próximo fica um salão, né? Uma barbearia. É do José Antônio. Pra chegar até lá, pra quem vem por esse lado, tem que passar por cima desta ponte improvisada de madeira. Inclusive, essa já é uma outra ponte, né? Que já foi substituída por outras que já fizeram e sempre cai. Agora, tu fica lá, trabalhando, né, José Antônio? E o fedor exportado. Exatamente. Tem essa questão do mau cheiro, né? Que é o esgoto que eles jogaram dentro da vala. E a gente tá sofrendo muito. E quando a chuva vem, que vai vir as próximas chuvas, a gente, você pode olhar que a gente até subiu a calçada ali pra não entrar. Uma vez já chegou a entrar dentro de casa e ficou praticamente quase um palmo dentro de casa de água, né? Outra coisa que o pessoal da saúde vem cá, né? Entra dentro de casa e tal. E aí, o que acontece? Eu peço pra notificar, vale? Eles não notificam. Eles falam que não é eles que é competência deles. Não tá fácil pra esses moradores. A gente tá na esquina da Travessa 7 de Setembro com a Juscelino Kubitschek, que há pouco tempo foi feita a conclusão de bloqueteamento dela. Mas chegando aqui na esquina, olha só o que aconteceu. Esse bueiro, esse esgoto aqui em pleno céu aberto, que é difícil conviver com essa situação. Cheio de mosquito, carapanã. Isso é um descaso público, como os próprios moradores relatam pra gente. Eu vou conversar com o Jaro, que é morador, mora aqui próximo, indignado também com a situação. Resolveu chamar a nossa equipe pra apelar, né, Jaro? Conseguiram concluir um asfalto de broquete aqui na nossa rua, na Juscelino Kubitschek. Mas deixaram essa bendita caixa de fossa aqui com uma sujeira imensa aqui, que dá um fedor insuportável, que a gente não aguenta aqui. Nós pedimos ajuda pra você, Zenil, que é um cara muito bacana, juntamente com o nosso cinegrafista aí, pra socorrer nós, ir até o poder público, pedir ajuda, pra ver se eles mandam limpar essa vala aqui, dar um jeito nessa vala, porque é muito, é muita sujeira, ratos, cobra que nós encontramos aqui. Pelo amor, seu prefeito, olha pra nós aqui, colega. Gente, indignação dos moradores com essa situação que já dura há anos, hein, como você viu aí. E nada foi feito pra resolver essa situação. E não para por aí não, porque a nossa equipe foi mais adiante e conversou com os moradores de outra parte desse canal do bairro do Trigueiro. Olha só. Com a indignação da situação da vala aqui do bairro Novo, os moradores da Travessa Castelo Branco, no bairro do Trigueiro, também chamaram a nossa equipe de reportagem pra mostrar a situação. Na realidade, aqui começa a vala, né, começa a cabeceira da vala, que de acordo com o histórico, era uma cabeceira do antigo Igarapé do Purimã, que passava por aqui. Então, o esgoto que vinha do centro da cidade escoava pra cá. Com o crescimento da população, com o crescimento da cidade, não foi feito um trabalho pra atender a demanda desses moradores. E a situação do Igarapé, com o esgoto, se agravou. E a condição, desde quando você veio pra cá, nunca mudou, sempre piora. Pois é, a gente já apelou pra outras emissoras, só que eles nunca vieram. Então, a vizinha ali me deu o número do Zenildo da Recop, falou que ele vinha e realmente ele veio pra nós ajudar, ver o que o prefeito vai fazer com nós. Eu queria que o camarinho viesse olhar, porque sempre a gente vai e a gente encontra a cara dele lá na setor. Onde ele falou pra nós que a vala tá limpa. Que limpa? Onde? Qual foi? Onde é que tá limpa? Quero até mostrando agora pra ele ver. Onde é que tá limpa? Qual foi a limpeza que ele fez? É, já vieram, falam que tem projeto pra cá, tem projeto, mas esse projeto só tá no papel e não sai no papel. Aí nunca que fazem nada. A gente já tá cansado dessa história já. Como você acabou de ver esse esgoto em pleno céu aberto, essa vala, tá difícil a situação desses moradores. Por isso que eles chamaram a gente aqui. A gente tá na Travessa Getúlio Vargas com a 7 de setembro, bem aqui no final do bairro do Trigueiro. Pra falar dessa situação que tá difícil. Olha só, mato, entulho, tá entupido. E esse esgoto recebe também os esgotos quando chove lá do centro da cidade pra cá, que é pra poder escoar a água. Mas agora acabou entupindo tudo, porque vocês já não tem mais pra onde recorrer. Já foram lá e nada é resolvido. Não, nada é resolvido. Aqui a gente tá abandonado, na verdade. A gente tá abandonado aqui. Eles não te vão lá na setembro, lá pra lá com o secretário de obra, que é o camarim, parece, né? Eles falam que amanhã ele tá metendo a máquina. Não que mete. Esse negócio tá há três anos aqui, já que ele não mete máquina. Ele tinha que primeiro fazer essa vala, fazer a vala bonita. Aí jogava, tudo bem. Escoava essa água pra cá, que nós tínhamos uma situação que tava pronta. Pra poder receber essa água. Agora, como é que tá? Como é que vai receber essa água? Não tem como. É entulho, é tudo, vai pra dentro da vala, porque não tem como a gente falar assim, ah, o carro vem passar hoje, a rua tá pronta, a vala tá boa, agora a gente vem passar aqui. Não tem nada. Nada, nada, temos abandonado mesmo. Já não é de hoje que, de acordo com eles, é feito muita promessa e nada é resolvido. Gente, é impressionante a gente ver coisas como essa. É impressionante. Olha o matagal lá. Né? É impressionante. Tá vendo, prefeito? As reclamações, elas são verdadeiras. Caso de saúde pública. Bendito, meu repórter Zenildo Mello. O povo tá precisando urgentemente de saneamento básico, como o próprio nome falou. É básico. O povo lá tá precisando da limpeza nas ruas pra que as pessoas possam viver com mais dignidade, prefeito. Afinal, foi você que prometeu a esses moradores que se ganhasse, você iria melhorar a rua. Eu gostei, inclusive, do que a senhorinha falou lá na primeira parte aí da matéria. Cobrando a promessa que o senhor fez a ela. Tá certíssima. Tem que cobrar mesmo. Pra não ficar aquele dito pelo não dito. Né? Não tem esse ditado? Tem moradores, como foi falado aí, que já moram há 30, 40 anos nesse local e até agora nada foi feito. E estão cansados de tapinha nas costas. Estão cansados. E tá passando da hora desse trabalho ser feito, esse trabalho definitivo, né? Ser feito nessa rua. Pra acabar com esse transtorno e perigo. Por quê? Porque por lá entra ratos, entra cobras, entra barata nas casas, como foi falado aí na reportagem. Além também daquele mau cheiro insuportável do canal. A nossa equipe entrou em contato com a Secretaria de Obras de Cametá, onde o secretário Fernando Camarinha nos informou que tem um projeto pra esse canal e que os serviços neles irão começar depois da conclusão, né? Nas ruas que estão recebendo o asfalto e drenagem. A previsão é que até o final deste ano, né? Esse problema da rede de esgoto, a céu aberto, seja resolvido. Eu espero que isso aconteça antes do período chuvoso, que você sabe, gente, que é bastante complicado pra se trabalhar em época de inverno. Obrigado. 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 Obrigado.